Malta do Aço, como é que é? Malta, hoje está um calor dentro deste carro que não é bom, mas o cenário sempre foi unboxings dentro do carro, é dentro do carro que a gente faz. Malta do Aço, se vocês acompanharam a preparação do último track day, vocês viram que eu lancei peça a peça, vídeo a vídeo, tudo dividido do material que ia colocar no cup, para dessa forma vocês acompanharem todo o material que vai ser modificado, todo o material que vai ser melhorado, o material que é patrocinado, vocês também conseguem ver melhor o que foi, quem foi, para consultarem depois os preços deles, etc., para ficar tudo dividido. Isto não vai ser exceção, vou fazer outra vez o mesmo, tudo que o carro vai ter, melhoramentos ou modificações, ou que seja só que esteja estragado, que a gente mude, eu vou documentar vídeo a vídeo. E o que é que acabou de chegar? Malta, perguntou a vocês, mentira, não perguntou nada, vocês já viram na capa e no título, oh, vermelho, se é vermelho é do Aço, chegou aqui a embreagem do Aço, se vocês viram, nos últimos vídeos do track day, a minha embreagem já se estava a cansar, a patinar, já estava em sofrimento, eu sei que vocês já se vão me perguntar, então, mas se a embreagem era nova, estão poucos quilómetros, já está, olha, a embreagem foi nova, sim senhora, da autopartes, ela é boa, é sim senhora, eu não tenho problema a andar ainda hoje com ela no dia a dia, mas, aquela embreagem já fez 12 ou 15 sessões no estuílo, é uma embreagem original, que só andou a levar porrada, não, digamos, não foi feita para aquilo, não foi feita para aquilo, para andar assim tranquilo ainda está boa, para puxar ainda está boa, mas para levar calor, 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 aguenta ali a primeira ação, a segunda, a terceira, já começa a patinar, a quarta e já vai patinar por tudo o que é sítio, a embreagem era, vamos fazer as rodas, mas é a mesma embreagem, então, eu andei a ver preços de embreagens, andei a ver preços para reforçar a minha, andei a ver preços a mandar vir do ebay, a mandar vir de fora, pronto, 30 por uma linha, e achei muito caro, não caro o produto, caro para a potência que o carro vai ter, vocês estão a acompanhar o projeto, estão a ver que o carro vai ter um aumento de potência, mas não vai ter 200 cavalos, não vai ter 250, nada por aí, nem perto, como tal, achei muito dinheiro para um produto, pá, que não vou usufruir dele mesmo a 100%, então, aconselhei-me com o Wilson Figo, o rapaz da PSA Race, que é o que me está a fazer o novo motor, a nova mecânica, o que é que ele aconselhava, e ele aconselhou-me, mais uma vez, o material do João Coragem, o João Coragem, se vocês se lembram, foi o rapaz que me vendeu as transmissões reforçadas, que eu lancei vídeo na preparação do track day anterior, e ele também tem embreagens, e ele mandou-me aqui, o discozinho de embreagem, o respectivo rolamento, e a respectiva prensa vermelha, se é vermelha, é do gás, malta, não foi patrocínio do João Coragem, independentemente de ele ter-me feito um preço bastante porreiro, não foi inteiramente patrocínio dele, este material está a ser todo patrocinado pela CP Automotive, que é a empresa que tem patrocinado todo, ou praticamente todo o material do cup, o feedback em relação ao patrocinado dele está a ser bom, a malta está a aderir às plataformas deles, eles estão a gostar dos resultados que a minha publicidade lhes está a trazer, tenho que agradecer a vocês, vocês vão lá ao Facebook deles, metem gosto, partilhem as coisas deles, se puderem continuar a fazer, o link vai estar na descrição, e também o do João Coragem, se quiserem adquirir este tipo de material dele, de confiança, impecável, e eu só tenho a agradecer também a vocês, isto está a ser possível, conseguimos melhorar o cup, todos os track days, sempre com material novo, e eu acho que é bastante porreiro. Este material, ainda que não sendo o topo de gama e o super-sumo das embreagens, segundo o Wilson, para a potência que a gente espera ter naquele motor, chega e sobra para andar no autódromo. Vou testar, vai levar calor, certamente que vai levar calor, e muito, e eu não deixo as coisas por meia medida, é para andar, é para andar a sério. Uma coisa é brincar, outra coisa é andar a sério. Eu estou ali, pá, vocês já percebem assim, é a funda, acho que é cá a pedra. O cup nasceu para isso, e acabou. Malta, obrigadão por estarem aí, mais uma vez vou deixar na descrição o link do patrocinador, o link do João Coragem, tudo de malta porreira, para vocês patissarem por lá. Se precisarem de peças, perguntem ao João Preços. A CPA Automativo tem lá os carrinhos jeitosos. E pronto, foi mais um produto que eu vos quis mostrar, mais um upgrade que vai ser feito no cup. Fiquem por aí, que assim que for chegando material, eu vou vos mostrando peça a peça, coisa a coisa, tudo o que vai ser modificado, de onde é que vai, para que a gente todo esteja aqui em sintonia. Malta, fiquem bem. Na descrição vai estar essas plataformas todas, malta, tudo, redes sociais, Instagrams, Facebooks, essas coisas todas que vocês estão habituadíssimos. E vamos lá ver como é que ele se suporta em setembro. Lembrando, isto é a preparação para setembro. O que lá vai, lá vai, o que lá vai, lá vai. Ok? Não misturemos as coisas, não entrelecemos nada. Fiquem bem, um grande abraço. Eu, Gandagás. E aí, eu vou te dar uma boa 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 boa